Muitas pessoas querem fazer sucesso no YouTube, mas muitas delas sequer persistem e acabam desistindo no meio do caminho. Ou às vezes nem iniciam o canal porque acham que o nicho está saturado. Ou será que não? Esse negócio de nicho saturado é a maior desculpa que o povo inventa como motivo para não iniciar um canal no YouTube. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá criadores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Bernardo Schneider. E hoje nós vamos conversar sobre as barreiras que você mesmo se impõe para começar o seu canal. E sim, existem barreiras que você e as outras pessoas colocam para começar um canal no YouTube. E o que acontece em que as pessoas criam essas barreiras psicológicas e não criam um canal. E agora vamos ver algumas dessas barreiras e como superar todas elas numa boa. E a nossa primeira barreira é querer começar. Sim, tem muita gente que quer começar e fica procrastinando e inventando coisas para não começar. E apesar disso, a nossa mania de perfeccionismo acaba mais nos atrapalhando do que ajudando. Então comece e não busque perfeição e sim ação. Dito isto, vamos à nossa segunda barreira que é não sei apresentar. Será que você realmente precisa saber apresentar? Não, as pessoas não vêm ao seu canal para assistir o Jornal Nacional. Elas vêm para assistir o seu conteúdo, para ver o que você apresenta do seu jeito e do jeito que você acha que deve. Dito isto, não saber apresentar não é uma barreira para não começar. Agora que você viu que não saber apresentar não é uma barreira, vamos à terceira barreira que é não sei editar. Por um acaso alguém já nasceu sabendo andar ou você teve que aprender com a edição é a mesma coisa. Você com o tempo vai aprendendo os macetes da edição de vídeo, então não saber editar também não é um problema e muito menos uma barreira. Agora vamos à nossa quarta barreira que é não tenho equipamento, não tenho dinheiro. Mas que equipamento? Que dinheiro? Você quer um estúdio do Projac aqui na sua casa? Olha, eu estou no YouTube desde 2018 e eu posso afirmar que você não precisa de muito para começar um canal. E agora que vocês viram que não precisa de muito para se começar, vamos à nossa quinta barreira que é não sei sobre o que falar. Olha, eu não posso ensinar você sobre o que você vai falar no seu canal. Mas a regra é a seguinte, escolha falar de algo que você ama e goste de falar sobre aquilo. Por exemplo, você ama comida caipira e tem um fogão de lenha em casa, então faça um canal de culinária caipira. Tipo, eu não entendo nada de futebol e mecânica automotiva. Então não adianta eu falar sobre isso no YouTube. Mas se for para falar de cultura caipira, igreja católica e bíblia este são assuntos que eu domino. Isso sim é uma dica. Fale de preferência sobre assuntos que você domina. E a nossa próxima barreira não tem o cenário. Olha, eu vou ser sincero com você, eu comecei gravando o meu primeiro vídeo na cozinha depois e subi para o YouTube sem editar o vídeo. Depois de um tempo eu comprei um pano TNT e comecei a gravar vídeos no banheiro de casa. Porque é o único lugar em que se podia tampar a luz e tinha uma boa iluminação. E em 2019 eu comprei um chroma key profissional para gravar os meus vídeos. Só que daí o tripé quebrou a regulagem e então eu comecei este canal com este avatar. Então não ter cenário não é desculpa. Para não começar. E aqui vai uma dica preciosa que é se você tem uma parede verde na sua casa com uma boa iluminação você já tem o seu chroma key. Agora se você tem uma parede branca é melhor ainda. Porque é melhor um cenário neutro do que um cenário sujo. E a nossa sétima barreira é não sei fazer o canal crescer. É por isso que você está inscrito ou inscrita neste canal. Então se você ainda não é inscrito ou inscrita por favor se inscreva e me ajude a bater a minha meta de 500 inscritos até o final de dezembro. Meu Deus será que eu consigo? Desde já obrigado pela inscrição. Mas voltando ao assunto seu canal cresce com o seu conteúdo. Com a sua frequência e dedicação e principalmente com a sua persistência. É isso que faz um canal crescer. Não existe uma fórmula mágica. Existe sim uma série de coisas que tem que seguir, fazer e executar de forma certa. Para que seu canal cresça e atinja outras pessoas. E seja indicado pelo YouTube. Mecanismos de buscas. E é isso que eu vou trabalhar aqui. Mas o que eu posso dizer é que todo mundo quando começa não sabe fazer o canal crescer. E a nossa oitava barreira é não tenham criatividade. A verdade é que não se ensina criatividade. A criatividade está em você. Por exemplo, antes de começar este canal, eu não era muito criativo e nem tinha ideias de conteúdo. Mas depois que eu iniciei este canal em janeiro, eu já tive muitas ideias para vídeos que vão até março de 2023. Então, não ser criativo não é uma barreira. E a nossa nona barreira é não tenho tempo. Essa é a desculpa padrão para exercer certas tarefas da vida. Não tenho tempo, estou muito atarefado ou atarefada. Mas eu garanto que para assistir a novela das seis da tarde sobra tempo, não é mesmo? Se você quer viver do YouTube, você tem que arrumar o seu tempo. Tipo, eu levanto às sete e trinta da manhã, tomo café. E às oito e trinta da manhã, eu já estou aqui para criar conteúdo para vocês. Se você realmente quer viver do YouTube, você quer pegar um dia e dedicar a luz só para o seu canal. Mas falta de tempo não é uma barreira. Ou até mesmo desculpa para não começar. Eu só tenho um domingo para trabalhar aqui neste canal. Então, se você quer viver do YouTube, arrume seu tempo. E se você trabalha de autônomo ou home office, utilize o horário comercial para ter um tempo necessário para criar e alimentar o seu canal. E a nossa décima barreira é não tenho gente para me ajudar. E eu também. A primeira pergunta que você precisa se fazer é você precisa de gente para te ajudar. Então, se a resposta for sim, você realmente precisa de uma pessoa. Pelo menos no início, você precisa convidar essa pessoa e oferecer algo para ela. Ou se essa pessoa é algum ente querido seu, tipo sua mulher, seu amigo ou seu marido, não importa quem seja. Já em outro caso seria se você precisa de ajuda com pesquisas, com sugestões e coisas desse tipo. Para isso, você pode usar o comentário fixado e pedir para que seus inscritos sugiram temas para você gravar. Dito isso, vamos à nossa décima primeira barreira, que é não tenho tripé. Eu também. O que você precisa se perguntar é será que eu preciso de um tripé? Se a resposta for sim, você pode fazer que nem eu fazia. Eu usava um mini tripé para colocar o celular e usava uma escada como tripé. Então, não ter um tripé não é uma barreira. Dito isso, vamos à nossa décima segunda barreira, que é o nicho que eu quero atuar está saturado. Três, que é o nicho que eu quero atuar já está saturado. Ou será que não? Na verdade, esse negócio de nicho saturado é uma desculpa que as pessoas inventam para não começar o próprio canal. Então, esse negócio de nicho saturado também não é uma barreira. Mas, o que nunca fica saturado é o seu like. O canal está no início. Por favor, deixe um like para fortalecer o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado. Mas, voltando ao assunto, não existe esse negócio de nicho saturado. Por exemplo, o canal de vlog demora o mesmo tempo que canais normais para crescer. Mas, quando cresce, não para de crescer. Irmãs, se você colocar a sua personalidade nos seus vídeos de vlog, principalmente, se você é um palhaço com os seus amigos, isso pode te destacar dos outros canais. Porque aí está o seu diferencial. Por exemplo, vamos supor que você viajou para o Rio de Janeiro e quer fazer um vlog contando a história do Cristo Redentor. O que você pode fazer é o seguinte. O Cristo Redentor foi criado no ano de 1900 e não interessa. Viu a zoeira? Aí está. Como eu disse anteriormente, o diferencial do seu canal de vlog é como você já se deparou com algumas dessas barreiras. Coloque aí nos comentários que eu vou responder a todos. Mas o importante, além de começar, é definir o seu público-alvo. Por isso, clica nesse vídeo. E até mês que vem com mais um vídeo do nosso canal de sucesso. E eu não vou descansar até você ter um canal de sucesso. Tchau.